Olá, eu sou o pastor Isaac Gomes e estou aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero falar sobre três segredos para você ter uma vida triunfante. Primeiro segredo é, espere no Senhor. Salmos de número 27, versículo 14, diz assim, espere no Senhor. Você sabe que o salmista Davi foi um dos reis que mais obteve vitória na história de Israel. E ele diz assim nos salmos de número 27, versículo 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Salmos de número 130, versículo 5, diz, Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Esse é o primeiro segredo, esperar no Senhor. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Entendeu? Entenda isso. Olha aqui, o segundo segredo para você viver uma vida triunfante, olha aqui, seja forte, seja forte. Salmos 27, versículo 14, diz, seja forte. No salmos de número 31, versículo 24, diz, sejam fortes e corajosos. Todos vocês que esperam no Senhor. Você quer esperar no Senhor? Seja forte. Porque talvez você está querendo algo hoje, dizendo que não aguenta esperar amanhã, mas quem sabe Deus vai fazer isso para você esperar amanhã. Deus só vai liberar amanhã, porque hoje Ele ainda precisa lapidar você, Ele precisa preparar você para receber a vitória amanhã. Se você receber o milagre hoje, talvez você vai fazer lambança. Então, seja forte, espere, mas seja forte, porque não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E o terceiro segredo é coragem. Espere no Senhor, seja forte e tenha coragem. Salmos 27, versículo 14, coragem. Mateus 14, versículo 27, diz assim, Mas Jesus imediatamente lhe disse, Coragem, sou eu, não tenha medo. Ele disse para os discípulos, quando Ele veio andando sobre o mar, e eles pensaram que era um fantasma, O Senhor Jesus disse, coragem, nós precisamos de coragem para ter uma vida triunfante. Então, são os três segredos, esperar, ok, ser forte e ter coragem. Não desista, não recue. Se o milagre que você está pedindo a Deus, se a vitória que você está esperando ainda não chegou, é porque não chegou o tempo. Deus não chega atrasado e nem chega antes. Ele não se antecipa e também não chega depois. Ele chega na hora certa, porque Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe o que está fazendo. Que Deus te abençoe e uma vida triunfante sobre você, sua família e seus negócios. Que tudo que você colocar a mão, prospere em nome de Jesus. Busque a Deus, o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, que tudo que você precisa, Ele vai acrescentar no tempo certo. Se esse vídeo foi relevante na sua vida, por favor, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. PR Isaac Oficial. Ative o sininho para você ser notificado nas próximas postagens. Que Deus te abençoe, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço.